Fundado em 1913 por iniciativa pessoal de Teodomiro Carneiro Santiago, o Instituto Eletro-Técnico e Mecânico de Itajubá foi criado para a formação de engenheiros mecânicos e eletricistas com ensino voltado para a realidade prática. Dr. Teodomiro viajou em 1912 para a Europa e os Estados Unidos a fim de estudar os novos métodos de ensino técnico, contratar professores e adquirir equipamentos e utensílios para os laboratórios da futura instituição. Teodomiro sonhava com a sua escola de eletricidade mecânica que haveria de ser a mais eficiente da América do Sul. Se a ciência é filha da observação e da experiência, estes são, em verdade, os processos pelos quais principalmente ela deve ser ensinada. Na época, não existiam escolas especializadas em eletricidade mecânica, pelo menos em condições de formar técnicos com a perfeição que ele ambicionava. A inauguração oficial do IEMI deu-se em 23 de novembro de 1913, em sessão solene com a presença do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca. A primeira turma de 16 alunos, engenheiros mecânicos e eletricistas, formou-se em 1917, ano em que o Instituto foi oficialmente reconhecido pelo governo federal. Foi inaugurado, em 1928, um laboratório termo-hidroelétrico, que seria o primeiro no gênero, na América do Sul. Em 1936, o curso reformulado e a escola passou a ser chamada de Instituto Eletrotécnico de Itajubá, IEI, que, em 1956, foi federalizado. No início da década de 60, avaliava-se que a escola de Itajubá tinha formado cerca de 40% do total de engenheiros dessas especialidades existentes no Brasil. Em 1963, o curso foi desdobrado em dois independentes, um de engenheiros mecânicos e outro de engenheiros eletricistas. Em 1968, foi adotado o nome de Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI. A instituição partiu para a tentativa de se transformar em universidade especializada na área tecnológica, Unifei. Essa meta começou a se concretizar a partir de 1998, com a expansão dos cursos de graduação, ao dar um salto de dois para nove cursos. Em 2002, a passagem da Escola Federal de Engenharia de Itajubá, EFEI, à Universidade Federal de Itajubá, Unifei. O projeto de lei que transforma a Escola Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade Federal de Itajubá. Palavras do Ministro de Estado da Educação, Paulo Renato de Souza. Campus Itabira. Através de uma parceria pioneira entre a Prefeitura Municipal de Itabira, Setor Privado, Ministério da Educação, MEC e Unifei, foi dado início à implantação do Campus Itabira, cujas atividades tiveram início em julho de 2008. O Campus Itabira segue a tradição inovadora de ensino prático, de qualidade, que é a marca da Unifei. A Universidade continua em paralelo à consolidação do Campus Itabira, sua expansão na sede de Itajubá, implantando mais cursos de graduação e de pós-graduação. A Unifei, historicamente, sempre atuou em conjunto com o desenvolvimento do país, em 1913, para a era do conhecimento científico e tecnológico dos dias atuais. Revelemos-nos mais por atos do que por palavras, dignos de possuir este grande país. E aí E aí E aí Obrigado.